E aí pessoal, vou fazer uma receita básica aqui que é o que a gente chama lá, meu avô chamava né, apesar de ser da culinária alemã, muito usada na França né, então vou fazer um chucrute, é modo brasileiro né, de dizer né, sem ser aquele chucrute ácido né, que é o chucrute que a gente tem o tradicional aqui que é feito no Brasil né, que todo mundo gosta assim, é um prato típico e rápido e prático de fazer e precisa de poucos ingredientes. Acompanhe aí, a dica, bem rapidinho de fazer, é um acompanhamento muito bacana com qualquer tipo de comida. Pra quem tá aí acompanhando a receitinha básica de chucrute, uma chucrute da brasileira, eu no meu, no caso eu uso, que é do meu gosto né, eu boto mais ou menos umas 250 gramas de repolho bem picadinho e fininho né, mais ou menos um pedacinho de cebola né, uma calabresinha picada e um alinho, mais ou menos uns dois dentinhos de alho né, umas duas rodelinhas de calabresa assim picada e uma cebolinha um pequeno pedacinho, entendeu, menos da metade de uma cebola assim, só pra dar uma refogada e dar um sabor né, depois pra você acompanhar você bota sal e orégano né, que é um acompanhamento assim pra dar mais um gostinho assim, e um azeitinho de oliva, agora eu vou mostrar pra vocês ali fazendo. Primeiro, a gente vai pegar aqui ó, essa parte aqui ó, botar o alinho, a calabresinha né, e a cebolinha aqui no nosso, na panelinha né, aí a gente vai pegar, e pra dar aquela refogadinha básica aqui, a gente vai pegar e botar um fio de óleo assim, só pra dar um, eu gosto também, as vezes o pessoal bota assim, gosta de botar uma manteiguinha também, eu acho interessante, né, então acompanha aí, agora eu pego e ligo, vou fazer aqui, então já já eu mostro pra vocês. Botamos aqui ó, também ó, um pouquinho de manteiguinha aqui pra não queimar o alvo de oliva né, deixa eu botar aqui ó, bota um pouquinho de manteiguinha já pra aí dar uma derretidinha né, isso aí faz parte também né, se vocês quiserem né, eu, eu gosto porque fica saboroso né, e ajuda também, fica mais gostoso. Farem molhado aqui ó, ó, pode ver aqui ó, depois já dei uma afetadinha, né, pra dar um gostinho assim, aí vocês vão lá e saca do sucre, né, aí vocês botam aqui o tepolinho. Já pode ir largando aqui ó, e aí você vai pegar outro gostinho que você comecei, eu gosto, vou tomar um negativo aqui, né, pra dar um gostinho aqui, aí eu deixo ele acando, aí depois mostra pra vocês como é que fica ó. O que vem aqui ó, vem aqui lá de manteiguinha, ó, lá de manteiguinha, eu vou fazer um outro pouquinho, ó, mexidinho aqui ó, se mexer ele já vai começando a ficar aqui, olha que delícia, o cheirinho aqui é maravilhoso, hum, 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 que cheirinho bom, ó, já tava virando chucutinho aqui ó, refogadinho, coisa maravilhosa, pra quem gosta aqui ó, um prato, sal pessoal, sal, como eu disse, sal tem que ser a gosto, eu tenho que comer pouquinho sal, né, mas sal é a gosto, aí vocês botam o que vocês acham de sal, né, então tá aí, pra vocês aqui o chucutinho, aqui, delicioso, né, se quiser comer o chucutinho, delicioso, receita alemãozinha, do alemão aqui, né, esse aqui é o chucutinho que quer comida aqui, né, não aquele lá, é da Alemanha, assim lá deles, lá que eles tem uma receita um pouquinho diferente da nossa, né, então tá pessoal, fica aí a dica, a dica de comida assim, olha que coisa boa, que é bem refogadinho, que delícia, a dica de comida, E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, tá servido aí, olha aqui ó Hummm, ó Hummm, aquele repolhinho saboroso Hummm Seja servido Hummm Fiz umas coisinhas pra acompanhar, mas O repolhinho tá Hummm Hummm